Opa! Chego aqui a atualização finalmente de 5 carros por dia aqui no Jairbrake, mano. Desculpa se minha voz estiver de morto, velho, porque tá de manhã aqui essa merda e eu tô sozinho porque tá todo mundo dormindo, velho. Olha o meu carro aqui, o cara me matou, velho, aqui essa merda, esse cara me matou, velho, o cara tá aqui, o cara tá aqui, vamos ver, vamos ver esse carro, vamos ver, vamos ver, cadê, mano? Manoa, bem aqui, bem aqui, cadeira, aqui do meu carro, velho, caraca, velho, na foto eu achei que ia estar mais feio, mas aqui tá bem, meu Deus, não, 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 não deixa, tá feião, velho. Beleza, vocês estão vendo aí, 92 mil, vamos estar comprando aqui, comprei aí, hum, eu tava em carro com o Rafaão, ontem, ele falou que era um Camaro, ele tava parecendo um Camaro, e tá mesmo, velho. Esse carro tá parecendo um Camaro reformulado, um Camaro misturado com um Toreiro, velho, tá parecendo isso, meu Deus, esse carro ficou meio merda, velho. Bem bostinho esse carro aqui, mas eu tenho aí, as portas abrem aqui, ó, bem da hora, isso aí até que foi da hora, ó, dentro aí, bom, é isso, né, o carro tá bem da hora, eu gostei dos detalhes, mas o carro em si, mano, meu Deus, tá feio pra caramba, então vamos tunar aqui pra ver se ele é rápido, mano, tunei aqui. Ah, o spoiler, né, tem um spoiler, tem um spoiler, tá, pra vocês que não tão entendendo, deixa eu mostrar aqui que spoiler aqui é. Aqui, o spoiler é esse daqui, mano, ó, ele falou que o spoiler é com ele uma nova ala que... Ah, isso aqui é outro negócio, ele mandou aqui em cima, aqui em cima, aqui, pode pegar o spoiler correspondente na garagem, então vamos tá indo na garagem depois. Beleza, vamos testar aqui, ver se ele é rápido, nossa saturnagem tá horrível, deixa eu colocar um melhor, pronto, bem melhor agora. Beleza, ó, o carro é esse, mano, eu achei, não achei tão bonito, não, não tá essas coisas, mas vamos aguardar os outros carros, né, vamos ver se os outros carros vão tá melhor. Vamos tá indo na garagem pegar o spoiler, porque esse spoiler aqui não combinou não com esse carro, não. É, ele não é tão rápido não, deixa eu pegar a embala aqui com ele, sem parar pra ver quanto que ele pega. Vamos ver, tá passando dos 200, cadê, vai chegar nos 200. Deixa eu ver, é, ele não é tão rápido não, mano, eu acho que isso aqui é a velocidade padrão dele, mas dá pra usar sim, não. Não é tão lento, mas também não é tão rápido, então tá tranquilo, tá tranquilo, a velocidade do carro tá boa, então tá vindo aqui. Beleza, vamos tá indo no spoiler, acho que é pago, né, não é grátis, óbvio. Cadê? Aqui. Será que é esse, véi? Marks? Deixa eu ver, deixa eu ver no Twitter aqui rápido. É esse aqui mesmo, porque o nome do carro é Marks, então deve ser esse, né, mano, assim não for, tudo bem. Comprei aí, deixa eu tunar essa merda aqui. Tunar esse spoiler que tá feião com essa cor. Spoiler color, blé. Sai daqui, meu. Ó, caraca, ó, igual do Snake, véi, ó. Ai, não. Nossa, eu vi errado. Pensei que se mexia, dois. O spoiler, mas não se mexe, não. Beleza, mano, esse foi o carro aí que veio. Foi, não gostei muito não, mas tá, tá. Ele é um pouco rápido, né, mas nada, nada que, que surpreenda, né. Ó esse carinha aqui, dois. Vamos testar, esse carro é bom mesmo, dois. Vou prender esse cara aqui. Deixa eu prender esse carinha. Meu Deus, eu não acredito que eu vou perder pra, pra uma, pra um cara que tu. Ah, não, tô não, tá aqui, tá aqui. Sai daí, véi, cadê o cara? Nossa, o cara bugou, véi. Que tu. Ai, ai. O cara aqui do nada me pediu pra comprar o carro, eu fechei, né. Tudo bem, né. Tudo certo, tudo certo. Opa, mais um criminalzinho aqui. Cadê esse... Meu Deus, o cara tá ali, o cara tá ali, mano. Dá tempo, dá tempo. Mais um criminalzinho aqui pra ser preso comigo no novo carro. Nossa, esse cara já, já perseguiu, véi. Não, o cara sumiu, véi. O cara sumiu, mano. Que merda, mano. Nossa, esse jogo de noite. Aqui, aqui, aqui. Esse cara aqui. Big Net, Big Net. Nossa, eu vou pegar esse cara, véi. Será que eu alcanço? Nossa, esse é a merda. Dessas pistas do Jailbreak. Nossa, o cara já sumiu lá no museu, no museu. Uh, a mitagem, a mitagem, tá. Um carro novo. Mitagem com carro novo. Nossa, vamos fazer isso, mano. Vamos fazer mitagem com carro novo, véi. Deixa eu esperar amanhecer, porque esse jogo à noite é uma merda. Ae, dois. Finalmente amanheceu aqui, mas eu tenho pouco nitro. Então, não vai dar pra eu fazer muita mitagem, não. Eu tô sem robux pra comprar, mas tudo bem. Não, deixa eu ver que mitagem que dá pra eu fazer. Tem que ser uma mitagem épica, mano. Uma mitagem épica. Será que se eu pegar daqui, desse, dessa lombada, dessa, desse monte aqui, será que eu consigo chegar naquele ali, véi? Eu acho que esse, deixa eu ver, eu acho que sim, véi. No banco, será no banco? Não, não, não. Tem que estar chegando naquele mesmo. Pegar daqui, vai pra cá. Não, não, não. Porque os caras tirou a merda da, da rampa daqui, véi. Mas eu acho que dá. Assim, tô gastando meu nitro. Tem que pegar daqui, 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 daqui. Ah, daqui dá, daqui dá, mano. Daqui eu acho que dá, véi. Então vamos pegar daqui. Nossa, daqui daqui é perfeito. Nossa, daqui é perfeito. Tenho que pegar mais velocidade, véi. Deixa eu ir mais pra trás aqui. Pronto, mano. Daqui, daqui. Vamo, 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 vamo. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar. Ah, véi. Vai ser, ah, mano. Pouco nitro, véi. Pouco nitro. Pouco nitro. Quando eu pegar o books, eu consigo, tá? Porque eu sou o melhor desse jogo, entendeu? Eu sou o rei do jailbreak. Eu sou o melhor, tá? Bom, acho que foi isso aí o vídeo. Não deu pra fazer muita coisa. Até porque, sei lá, tô com sono aqui, véi. Acordei cedo. Então é isso aí, mano. Esse carro aqui lançou de meia-noite. Então acho que os carros só vão ficar lançando de meia-noite, tá? Então é isso aí, mano. Espero que tenham gostado. E deixa o like aí e se inscreve no canal. Já, já. Vídeos e dores, hein? É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.